Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de dezembro. Queria começar esse vídeo desejando pra vocês um feliz ano novo e agradecendo pela companhia e por todo o carinho em 2017. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever que a gente vai ter muitas novidades esse ano de 2018. A começar pelo cenário, podem ficar tranquilos, vai ter Bookshelf Tour pela minha estante nova. Eu estou bem feliz com essa estante, eu estou louca pra mostrar ela inteirinha pra vocês que agora cabem todos os meus livros que antes estavam na estante antiga e em umas prateleiras do meu quarto, mas agora está tudo aqui. E fiquem ligados que em fevereiro eu vou começar a soltar a Bookshelf Tour. Eu ainda não sei se eu vou fazer em uma parte só ou em mais partes, como eu fiz ano passado, mas eu acho que não vão ser tantas partes assim, porque, por exemplo, a última parte continua igual. Mas, enfim, me conta aqui nos comentários como vocês preferem, em várias partes ou tudo de uma vez. Tudo de uma vez eu acho que o vídeo fica meio longo, mas hoje a gente vai falar de lidos de dezembro, então vamos lá. Gente, vocês estiverem escutando um barulho, é a chuva mais o ventilador, porque eu tive que ligar o ventilador, porque senão aqui vai ficar muito calor, porque eu fechei a janela pra abafar o barulho da chuva. Bom, dezembro foi mês de maratona do desespero, mas a maratona acabou não funcionando muito bem. Acho que muito mais por causa do primeiro livro que eu comecei a ler antes da maratona. Entendei a ele durante a maratona, mas, assim, em um dia de maratona, tentando lê-lo, eu decidi abandoná-lo de uma vez, porque eu vi que não ia funcionar, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Eu decidi abandonar esse livro, gente, não porque ele é ruim, ele é um livro bom, tá? Mas eu li 15% dele. O problema maior é que a minha linha de raciocínio era cortada o tempo inteiro por um motivo bem simples. Esse livro tem terechos inteiros em latim, o que faz muito sentido, porque a gente tá falando aqui de um ambiente eclesiástico, então isso é parte da história, eu acho que tem que ter esses trechos em latim, sim, traduzir direto no texto e destruir a história. Mas a editora deveria ter colocado notas de rodapé traduzindo esses trechos, porque a gente tinha que parar o tempo todo pra poder traduzir, e isso cortou muito a minha linha de raciocínio, e aí acabou que eu decidi abandonar, porque eu não tive paciência pra ficar traduzindo parágrafos inteiros em latim. E, assim, a minha tradução era do Google Tradutora, ela não ficava tão boa. Mas, enfim, quem quiser ainda arriscar, fica aqui de recomendação, porque é um livro bom. Fica aí o meu apelo pra editora pra colocar a nota de rodapé traduzindo esses trechos em latim, porque é um livro bom. Os 15% que eu li eu já gostei. Já dentro da Maratona do Desespero, eu li Uma História de Verão, da Tom Gonçalves. Aqui a gente vai conhecer a história da Ana Lu, ela tá prestes a ir pra faculdade, se mudar pra uma nova cidade, e aí ela vai aproveitar as últimas férias de verão antes da vida dela mudar completamente. E aí tá tudo muito bem, tudo muito lindo, quando o ex, que fez muito mal a ela, volta fazendo a linha O Cão Arrependido. Como se isso já não fosse suficiente, ela tem aí um possível novo romance surgindo, mas ela sabe que não vai dar em nada, porque ela tá indo embora pra outra cidade. Aí ela fica meio que nessa situação, sem saber o que fazer. Ao contrário do que pode parecer, esse livro não é só uma história de romance. É uma história sobre escolhas, sobre mudança de vida, e eu achei muito legal aqui essa ansiedade que tem dos personagens principais antes do resultado do vestibular. Isso é muito legal, foi muito legal relembrar isso. Eu adorei esse livro, a escrita da Pã é super levinha, e eu gostei muito dos temas que ela aborda aqui. Muita gente tem preconceito com a literatura YA, mas tem vários livros que às vezes não parecem. Uma História de Verão é um livro que não parece que ela aborda temas tão importantes, e que a gente vai se dar conta da importância dos temas que esse livro aborda depois que a gente termina a leitura. São temas importantes, sim, e é muito legal ver a gente escrevendo literatura pra jovem e discutindo esses temas, porque é através da literatura que esses jovens muitas vezes vão ter acesso a isso. A gente precisa, sim, discutir vários temas que a literatura YA tem discutido aí recentemente. Vai sair a resenha sobre esse livro aqui no canal em janeiro, então fiquem ligados, ativem as notificações e principalmente, gente, cliquem no gostei, porque agora o YouTube só envia as notificações do vídeo pra quem clica em gostei. Então se você quer receber a resenha de Uma História de Verão, cliquem em gostei aqui embaixo, combinado? Outro livro que eu também li durante a maratona foi Vidas Muito Boas, da J.K. Rowling. Esse livro é, na verdade, um discurso que ela fez no ano de 2008 na Universidade de Harvard. Vou ler o subtítulo do livro pra vocês, pra vocês entenderem o que eu vou falar a partir daqui. As vantagens do fracasso e a importância da imaginação. Nesse discurso, a J.K. Rowling vai falar exatamente sobre isso, só que ela vai usar a experiência dela, porque, assim, gente, vamos combinar. Ninguém melhor do que a J.K. Rowling, pra quem conhece a história dela, sabe disso, pra falar sobre as vantagens do fracasso e a importância da imaginação. Ela passou por vários problemas na vida e foi, de uma certa forma, a imaginação que mudou a vida dela. Pra quem não conhece a história da autora, entre várias outras coisas, eu vou resumir muito aqui. Ela passou por violência doméstica em Portugal, tá? Aí ela voltou pra Inglaterra. Ela dependeu de ajuda do governo, ela não tinha emprego, ela tinha uma filha pequena. Harry Potter foi recusado por várias editoras até ser aceito pela editora que publicou Harry Potter, né? Que publica até hoje lá na Inglaterra e virar esse sucesso estrondoso. Então, assim, de uma certa forma, ela tava num momento de fracasso e foi a imaginação dela que transformou a vida dela. E nesse discurso, ela vai falar um pouco sobre isso. Esse livro não deixa de ser um pouco um livro de autoajuda, eu pelo menos achei, assim. É um livro extremamente inspirador, é curtinho. E, assim, gente, leiam vidas muito boas, que é, assim, sensacional. Quem não conhece a história da G.K. Rowling, dá uma pesquisadinha na internet, procura um pouco, assim. Tem livros que contam a história dela, vocês vão conseguir achar na internet facilmente. Parece que tem um documentário também, um filme, sei lá. Procure e leiam antes de você ler esse livro, porque aí vocês vão entender muito mais do que ela tá falando aqui e a experiência de leitura vai ser muito mais enriquecedora. Eu não sei se é interessante pra vocês eu fazer resenha em vídeo desse livro aqui no canal. Me conta aqui embaixo nos comentários que se vocês quiserem, eu faço. Aí eu li uma sombra ardente e brilhante, eu não sabia nada dessa história, até ela vir numa malinha do turista literário. Não lembro agora que mês, então eu vou deixar o vídeo no card pra vocês assistirem. E aqui a gente vai conhecer a história da Henrietta, ela é uma menina órfã, os pais dela morreram. E aqui a gente tá falando de uma Londres que tá em guerra contra espíritos ancestrais, que são sete ancestrais. cada um deles ataca uma parte de Londres, eles e os seus discípulos. E a Henrietta, ela tem um poder mágico, ela pode controlar o fogo e, gente, não tem outro jeito de escrever. Ela entra em combustão que nem o Tocha Humana do Quartê Fantástico. Se você não sabe quem é a Tocha Humana, assiste os filmes lá com o Chris Evans, ou Chris Evans, sei lá como é que pronunciou o nome dele, que vocês vão ver ele gritando em chamas e entrando em combustão. Então ela entra em combustão que nem o Tocha Humana, ela só não voa, tá, galera? Só que o problema, gente, é que a gente tá falando aqui de uma sociedade extremamente machista em que só os homens podem ser feiticeiros. Só que aí a Henrietta acaba sendo descoberta e ela acha que ela vai ser morta porque as bruxas eram mortas, enfim. Só que pra surpresa dela, não. Ela é condecorada a feiticeira, né, na verdade ela tem o direito de treinar como feiticeira pra receber a comenda da rainha. Só que aí, gente, o livro vai se desenvolvendo no treinamento dela e, assim, basicamente a história é isso. Eu... Tem várias outras coisas aqui, mas eu achei ele... Esse livro parecido com muitas coisas que eu já li. Parece que a autora pegou várias partes de várias histórias, só juntou e colocou aqui. Ele se parece com muitas coisas. Essa premissa do personagem que tem uma vida sofrida, descobre que tem um poder mágico que só ele tem e ele pode lutar contra o mal que tá aí assolando a sua sociedade. Quantas vezes a gente já não viu isso? A gente viu isso em Harry Potter, a gente já viu isso na trilogia Grisha, por exemplo. Só que nesses dois casos que eu falei, isso funciona bem. Essa história aqui, ela me divertiu, me deu um certo interesse em ler os próximos livros, o segundo, né, pra ver se vai melhorar. Mas assim, se parece com muitas outras coisas. Talvez seja melhor vocês lerem Harry Potter ou a trilogia Grisha do que lês esse livro. Porque assim, juntou um monte de coisa e colou. Sério, se parece com muitas coisas. Vou fazer um vídeo de resenha só sobre esse livro e vou falar com o que eu achei que eles se parecem. Então, aguardem. Aí eu li Drácula de Bram Stoker, que na verdade foi uma releitura. Eu já tinha lido esse livro alguns anos atrás em edições bem estranhas. Gente, alguns anos atrás a gente tinha edições de Drácula aqui no Brasil que, assim, davam mais medo que a história, de tão horríveis que elas eram. Mas essa edição da Zahar é maravilhosa, ela é comentada, ela tem notas que acabam complementando a história. Eu achava que não, mas foi muito bom eu ter escolhido essa edição e não a de bolso. Então, recomendo muito. Drácula é um dos livros favoritos da vida. Eu não vou falar muito sobre ele aqui porque eu vou fazer uma resenha que vai sair ainda em janeiro só falando sobre Drácula. Sim, gente, leiam esse livro que ele é muito bom. Sério, recomendo demais esse livro. O último livro que eu li em dezembro na verdade foi uma HQ, foi uma volta pela galha com Asterix. Era o último que estava aqui que faltava para eu ler. Então, tem que adquirir mais porque até agora eu só li cinco volumes, esse é o quinto. E, gente, mais uma vez me diverti, mais uma vez assisti bastante. Eu continuo recomendando essa HQ para crianças e para todas as idades é muito divertido. Não tem como ler isso daqui e não rir. Sério, recomendo demais. Leiam Asterix que vocês vão assim me adorar. É diversão garantida. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras de dezembro de 2017. Se você se interessou por algum desses livros e quiser comprar, vou deixar um link aqui embaixo comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua conta. Bom, gente, agora eu queria convidar vocês a conhecerem a Leitores Brasil do aplicativo Livros Amino. Gente, a Leitores Brasil é uma daquelas comunidades da Amino, então vocês conseguem baixá-la procurando por Amino Livros no Google Play ou na Apple Store. O link dela é esse daqui, ó. E essa é a interface principal da comunidade. Eu uso desde setembro de 2016 e eu gosto bastante. Aqui tem os posts que são fixados de parceiros e de outros usuários. Aqui, ó, nesse lapisinho dá pra vocês fazerem várias coisas, ó. Por exemplo, vocês podem postar um blog. Pode ser uma resenha, o tipo de post que vocês quiserem desde que estejam relacionados a livros. Eu, por exemplo, uso pra divulgar os vídeos do canal, os posts do blog, enfim. Dá também pra fazer enquetes, que é outra coisa que eu uso muito pra fazer as enquetes do Você Escolhe, quando eu falo que vai estar disponível votação por uma enquete no Leitores Brasil. É isso aqui que eu utilizo. Dá também pra vocês fazerem quizzes, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, dá pra criar um quiz e dá pra participar de quiz também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui tem vários, ó. Tem a opção Melhores Quizzes, tem Playground e tem esses aqui. Eu vou clicar aqui em Melhores Quizzes e vou tentar responder um. Ó, tem quiz de Extraordinário, tem quiz de Harry Potter. Eu vou clicar nesse aqui da J.K. Rowling porque, né, vou passar menos vergonha, talvez. Quem comprou os direitos de Harry Potter para o cinema? Warner Bros. Ó, acertei. Aí vai continuando. Aí se você erra o quiz, para. Eu vou errar uma aqui de propósito. Ela contou alguns segredos dos personagens e dos atores. Ó, vou... Na verdade é o Alan Rickman, um deles, e o Rob Coltrane. Tá vendo? Aí para, aí vocês podem começar quantas vezes vocês quiserem, tá? Aqui também tem uma outra opção de mostrar para vocês. Dá para participar de chats. Ó, tem várias opções de chats. Todos relacionados a livros. As enquetes também. E aqui, vocês encontram o perfil de vocês. Aqui, vocês conseguem fixar humor e colocar online ou offline. Vou trocar uma aqui só para vocês verem. e vocês com... Aqui estão todos os posts que eu fiz, ó. Desde setembro de 2016. Aqui é óbvio que eu vou mostrar só os últimos, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Dá também para vocês fixarem favoritos. Então, editoras... Ai... editoras... Livros... Aqui tem booktubers, então por isso que está aqui o do canal. O blog é um livro só. Inclusive, quem já tem favorito ao canal. Artistas, atores... Enfim, a comunidade, gente, é uma oportunidade muito legal de conhecer e de interagir com outros leitores. Para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link da comunidade a partir de hoje em todos os meus vídeos no box de informação e o perfil do canal também, me sigam lá. É só procurar por um livro só. Sempre está aqui embaixo, então me sigam. Vai ser um prazer conhecer todos vocês por lá. Quem vier a partir desse vídeo, me manda uma mensagem por chat, tem como vocês mandarem para um usuário só também, para eu poder saber que vocês conheceram a comunidade a partir aqui do canal. Então, é isso. espero que vocês tenham gostado e passem por lá, baixem o aplicativo e conheçam a Leitores Brasil. O link da comunidade vocês encontram no box da descrição e o meu perfil também, então não deixa de me seguir por lá, combinado? Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei aqui embaixo porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagenzinha. Não deixa de passar lá no blog, de seguir o canal em todas as redes sociais. Os links vão estar no box da descrição. É isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.